E aí jovens, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e temos duas notícias num resuminho de notícias nesta sexta-feira. Vamos começar com a que não está na thumb, que é uma notícia do Diário do Peixe sobre o Santos ter tomado o famoso ghosting. Para quem não sabe, quando você, ou no caso a outra pessoa, para de te responder do nada sem motivo, tomou o famoso ghosting do promotor que disse que gostaria de levar o Santos para disputar um amistoso contra o Boca Runners. A gente fez vídeo aqui sobre isso, a notícia em primeira mão foi do GE, mas aparentemente o Santos está sendo ignorado pelo tal promotor. O Boca já havia dito que não tinha contato nenhum sobre um amistoso com o Santos e este amistoso que estava sendo pensado para o mês que vem, parece neste momento que não vai ser realizado. A notícia do Diário do Peixe diz o seguinte, olha só, O Santos vê o amistoso com o Boca ficar cada vez mais distante. A diretoria do clube não teve mais contato com o promotor do evento, que intermediaria a situação e cuidaria dos detalhes. E também tem calendário cheio neste mês de junho em que a partida poderia acontecer. A ideia do Peixe é de realizar amistosos na América do Norte e do Sul e no Oriente Médio durante as datas FIFA. Na América do Sul, o departamento de futebol queria enfrentar o Boca. Na La Bombonera, até tinha a intenção do jogo ser acompanhado por um troféu que homenageasse Pelé e Maradona. Mas pelo jeito, não vai rolar. O Santos está simplesmente tomando um ghosting do cara ou da empresa que disse que levaria o clube para disputar o amistoso contra o Boca Runners. E eu vou falar uma coisa um pouco exagerada aqui, mas que meio que serve de exemplo. Porque eu sempre tenho ressalvas, receio, evito falar sobre o novo estádio. Porque toda semana tem uma coisa assim, vai ser lá, vai ser cá, agora fechou, agora avançou e nunca rola. É a mesma coisa que ficam lançando, vai estar amistoso, vamos viajar, vamos jogar, e aí? Entendeu? Então, esse tipo de coisa que vai acontecer, vai acontecer e nunca acontece, eu já estou acostumado e evito cair nessa para não iludir o torcedor. Gostaria muito que o Santos disputasse o amistoso contra o Boca. Espero que esse ghosting do nosso querido promotor seja um grande acaso, mas pelo jeito o Santos não vai à Argentina, o que é muito triste, eu gostaria muito que fosse. Enfim, tem outro vídeo dando essa opinião, mas... Cara, esse tipo de coisa precisa parar de vazar, né? Precisam parar de contar, ou enfim, sei lá como chega na imprensa, sei lá como é a fonte original, mas... Cria uma ilusão no torcedor, que no fim das contas fica aí esperando, 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 algo que nunca acontece. Mas vai saber, né? Vai que o jogo muda e só para me calar. Pode ser, por mim, tudo bem, se o promotor ligar para o Santos hoje, só para o maluco lá falando que não vai acontecer, lá no vídeo. Vamos fazer isso aí? Por favor, então façam isso, por favor. Bom, a outra notícia veio em primeira mão lá no Resenha Santista, nesta manhã, na TV Cultura Litoral. Minha comentarista Gabriela Abrino trouxe em primeira mão que Hugo, ex-goleiro do Flamengo, porém ainda do Flamengo, porque ele tem contrato com o time carioca, é o alvo do Santos no momento para ser o novo goleiro do clube, não titular. Brasão titular e Hugo chegaria para ser o reserva. Segundo a Gabi, o Santos está até otimista com essa negociação. O Hugo tem 25 anos, claro, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem. Isso é importante para a gente entender quais seriam os moldes, né? Quais seriam os moldes da negociação. O Santos deve buscar um empréstimo. Ele não está, claro, jogando pelo Flamengo no momento. Ele disputou o Campeonato Português pelo ridículo Chaves, que foi rebaixado lá em Portugal. Pelo que eu li, pelo que eu ouvi, pelo que eu fiquei sabendo, ele não é dos mais culpados pelo rebaixamento. O time é ridículo, até porque para você ser rebaixado em Portugal, você precisa ser muito ruim no Campeonato Horroroso. Mas ele estava lá no Chaves, o empréstimo dele acaba agora, no dia 30 de junho. Então, ele estaria livre para chegar na janela de julho. Ela abre em julho, caso o Santos se acerte com o Flamengo. Hugo tem 25 anos, ele é um ano e meio mais ou menos mais velho que o Brasão. Completou 23 nessa temporada. Ou vai completar 24, enfim. É um ano e meio, faz as contas aí que dá certo. E chegaria claramente para ser em reserva. O Santos, então, muda o foco, ou, em relação ao Groi, se foca de fato em contratar alguém que seja reserva do Brasão. E eu sou super a favor. Primeiro porque se comprou o Brasão no começo do ano, e agora não tem mais o outro titular, no caso do João Paulo, o Brasão precisa jogar. Precisa mostrar à diretoria, ao técnico, aos torcedores, que pode ser o titular do Santos, não só agora, como para o futuro. Pois é jovem. Outra coisa, não dá para ficar com as reservas que aí estão. Lembrando que Paulo Mazotti segue no portão B. Diógenes estava no portão B e só voltou ao elenco principal porque o Rodrigo Falcão, do Sub-20, lesionou o joelho. Ele que está... É, o Falcão, eu confundi os... Eu ia falar o Jundi, não. O Jundi está jogando no Sub-20. O Falcão lesionou o joelho, então não está treinando. E aí precisavam de mais gente para treinar. O João Pedro, do Sub-17, está treinando com o profissional. E aí chamaram o Diógenes de volta, até porque o Breno foi emprestado ao Paranavaí. A diretoria do Santos, então, entende que precisa dar a chance ao Brasão e precisa ter um goleiro mais seguro na reserva. Em relação à qualidade de quem está aí e a do Hugo, eu considero o Hugo melhor. Pelo que eu vi novamente, parece que ele evoluiu bastante lá no Chaves, sem a pressão que existe no Flamengo, onde sim, realizou, cometeu algumas falhas. Não se firmou e parece ter melhorado lá em Portugal. E de novo, para goleiro ele é jovem, 25 anos. Seria o novo Jandrei. O Jandrei da nova geração viria já sabendo que é para o banco. Aí eu já ouvi, ah, mas se vai ter que pagar por alguém, mesmo que seja um empréstimo, pagar salário, não sei, melhor deixar o que está aí. Não, ano passado, se a lição não foi aprendida, e eu já lancei aí no Twitter a pergunta, o pedido, na verdade, mandem coisas que vocês discordam de mim para eu lançar o terceiro episódio do Discordo no Noronha. E já tem gente falando lá, não, eu aceitaria o Soteudo de volta. Ah, parem, a lição foi entregue de forma definitiva no ano passado. Tem jogador que não pode atuar pelo Santos. E ano passado, uma das lições que foram jogadas em nossa cara, eu já fazia isso aqui há cinco anos, mas tudo bem, né, fui ignorado, é que o goleiro reserva precisa ser bom. Não dá para ser uma naba qualquer. Não precisa ser melhor que o titular, óbvio. Mas eu pregava aqui, é bom o John ficar, ter John e João Paulo é uma boa. John quer sair? Uma pena, mas é bom substituir por um bom goleiro. O Jean-André, legal, serve para ser o reserva. Aí mandaram todos eles embora e ficaram com aquele lá que está no Guarani. No que que deu? Tomou empate do Botafogo, tomou sete do Inter, tomou quatro do Fortaleza, enfim, eu não vou me alongar, porque vocês sabem muito bem o que ele fez. É necessário ter um bom goleiro. Não estou falando que o Diógenes, e o coitado de João Pedro, 16 anos, não vai dar. E o Mazotti, enfim, iam tomar sete. Mas, de verdade, uma análise não só minha, mas interna do clube. Eles estão mais próximos do Vladimir do que do Hugo. Se você precisa de um goleiro decente, eu prefiro alguém como o Hugo do que alguém do nível daquele lá que está no Guarani. Então, assim, precisa contratar. Ah, mas a gente não tem dinheiro para manter dois goleiros. Aí dá ruim? Tem que colocar na aba? Fica tomando gol de time ruim na Série B, perdendo ponto e vira drama. Precisa ter essa segurança. Ponto. Essa é, claro, a minha opinião. Mas a análise interna é de que não dá mesmo para ficar com o que tem aí. Até porque se desse, não contrataria um, não estaria atrás de um. Estão. Por quanto tempo seria o contrato? Bom, isso a gente ainda não sabe, mas é importante perceber o quê? É o que eu falei do contrato com o Flamengo. Um ano e meio. Se o empréstimo do Flamengo for de um ano, ou seja, até o meio do ano que vem, ele vai precisar renovar com o Flamengo. É de interesse do Hugo isso? Não sei. É de interesse do Flamengo isso? Não sei. Você não pode emprestar e ao fim do empréstimo, ele poder assinar o pré-contrato. Enfim. Dois. Eu, o que eu faria? Eu assinaria um contrato de empréstimo, aí dependeria do Hugo, claro, querer, a gente não sabe se ele quer, até o fim do ano. Para mim, o ideal é você ter um goleiro emprestado até o fim do ano ou até o meio do ano que vem. Por quê? No caso do fim do ano, porque, beleza, se o furo der certo, sobe, e aí você analisa, ele se não reserva, você analisa mais nos treinos do que em jogos, mas, enfim, você analisa se vale a pena fazer o investimento. Dois. Até o meio do ano que vem. Porque o João Paulo, até o meio do ano que vem, não deve jogar. Lesão de tendão de Aquiles, já disse, dificilmente ele volta antes de um ano. 11, 10 meses, sendo muito otimista, é quase impossível. Quando é que isso bate? Fim do estado do ano que vem. Então, até ali, seria interessante um empréstimo. Precisa de goleiro, precisa ter alguém. Ficaria com os três, ou seja, compraria o Hugo agora e tem o João Paulo, o Hugo e o Brasão. Só se eu tivesse a certeza que eu venderia, por exemplo, o João Paulo, o que não dá para ter agora, porque ele não está jogando. Então, claro, o valor de mercado dele, nesse momento, inexiste. Acontece. Tem histórias para a recuperação dele, nem estou falando que tem que vender. Estou só pensando no futuro. Eu buscaria, sim, o Hugo, eu buscaria, sim, por um empréstimo curto, o ideal para mim, seis meses, ou seja, até o fim do ano. Se um cara quiser um pouquinho mais de segurança, até o fim do estadual do ano que vem. Acho um nome decente, acho que é exatamente um Jandrei, aquele cara que é decente, não vai brigar pela titularidade, mas não causa, supostamente, claro, um desastre quando entra como o goleiro do ano passado causou. São só opiniões, é claro. Agradeço a todos os inscritos e a todos os membros do canal, cujos nomes começam a passar agora aqui no vídeo. Não são todos, claro, são os mais recentes primeiro, que renovaram durante essa semana ou que chegaram essa semana e alguns sempre dos mais antigos que eu coloco em seguida. Não todos, não cabem todos assim, porque a gente felizmente ficaria muito tempo, então toda semana, cada duas semanas, enfim, eu tento atualizar, dando créditos para todos que me ajudam. Lembrando que lá em Belo Horizonte a gente teve o encontro de membros e se quiserem ir em Londrina, lancei lá na aba comunidade do canal, um post para membros também para que a gente se encontre, adoraria encontrar membros do canal, inscritos do canal lá em Londrina, antes do jogo mesmo, até durante o final de semana, se tudo der certo, já estaremos lá, podemos conversar, tomar um negocinho, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima, tchau.